Salve rapaziada, tranquilo? Começando aqui mais um vídeo rapaziada e hoje sem enrolação, porque esse vídeo eu não quero que ele seja muito longo, mano. Tô aqui, vou tá tirando a tinta desse escapamento e tentar polir ele, mano. Tô com o geral aqui na bisquetaria, a Vieira, o Natan ali no canto. Mano, peguei um removedorzinho de tinta aqui emprestado, né? E emprestado, vai devolver? É, vai ficar cromado esse coisa aí? Será? Se sobrar vai devolver? Vamos ver, né? É, então, mas, tipo, devolver o que eu usei, pô. Devolver o que eu usei, eu tô falando. Mano, vamos tentar, né? Já tá saindo. Hã? É alumínio esse material aí, mano? Não sei. Vamos descobrir. Vamos ver agora, né? É, vamos descobrir. Mano, já saiu alguns cantos, como esse daqui é bem velho, e eu vou tá mostrando, mano. E rapaziada, já deixa um like, mano, pra tá fortalecendo aí o canal na divulgação, em questão de tudo. Deixa um like aí pra ajudar. E, mano, alguém se disponibiliza a gravar aqui pra eu tirar essa tampa aqui do negócio? E eu alugava daqui, bichão, esses bagulho. Esse bagulho aí é meio perigoso, filho. Pra quem não sabe, mano, isso aqui é meio perigoso, que o meu Nathan falou aí. E esse aqui, não sei. O Diego, o Diego, você tava falando aqui, né, Vieira? Que já escorreu na cara dele, né? É, tem que porrar, estourar um bagulho desse aí na minha cara. O bagulho é sério, mano. Tá fazendo assim, ó. Em caso, estourar, o maior risco de danos possíveis. Vai dar bom, filho, confia. Não, vai dar bom mesmo, ele tá aí um pouquinho. Olha aí, a impressão do caramba, mano. É, Coca-Cola. Só fez Coca-Cola, viu. Já era. Aí, ó. Hoje tem bastante, ó. Tem bastante, pô. Vai dar tranquilo. Agora... Só ficar esperto que o bagulho queima a mão, hein, mano. Esse bagulho queima aí. Porra. Não tem uma luz... E você, a gente empurrou. Você deixa aí onde que a pessoa vai, ó. Quem tá no banco aí, ó. Quem remolendeu. Vou pedir a remolga e tudo. Eu não tô usando o banco aqui, ó. Mano, vou pegar esse aqui, que esse aqui tá mais limpinho, mano. Pra não zoar o bagulho. Ô, bichão, faz ali, esse banco aí. Então, né? Ó. Olha, cara, tá agitivou, ó. Agora, porra, deve ser até aluvinho, hein, pá. Pra não morrer. Pra não morrer. Pra não queimar a mão. Fazer que noção, mano. É a outra? É bom, né? O cara tem duas mãos. Aê, bichão. E aí, vai dar bom? Tem que dar, né? Agora... Agora tá igualzinho, né? Receba, mano. Vai ao contrário, se você conhece. É o GC, a lua de pedreira aí, ó. Na situação. De pedreira, mano. E acompanha o Instagram lá. Se você não acompanha, já segue o Instagram lá. É o mesmo nome do canal. Onde tá aí no cantinho da tela. Sempre fica, hein? Já segue o Lula também. Aí, ó. A Catarina Vieira. Já segue o Vieira lá, ó. Já segue todo mundo. Visual novo. Visual novo. Ó. Corte mexicano. Agora, bora aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vai, pô. Passa bem isso aí, pô. Eu acho que o Lucas jogou um sabão aí, ó. Sabão em pedra. Sim. Sabão em pedra aí. Depois eu vou ter que tentar tirar essa platinha aqui, ó. E o Augusto tava pensando em fazer. Não sei se vai dar, né? E eu ainda não tenho. Quero colocar um adesivo do canal, mano. Aí, ó. Tava bom. Terminíssimo, adesivo do canal. Mas bom que eu já mando fazer. Deixa aí na bicicletaria. Quem quiser passar por aqui pra pegar. Aí, ó. Tá na mão. Aí vai. Tá terminando de passar aqui. Ó, filma aqui. Tá dando um resultado de leve. Vou tá terminando de passar, rapaziada. Depois que eu terminar aqui, eu volto aí o vídeo. Já com algum resultado. Rapaziada, a primeira mão finalizada. Se liga, já tirou bastante aqui pra acertar um paninho. Pra acertar, não ia ficar nada. Se liga. Aqui de trás, mano, não saiu tão fácil. Agora, aqui na frente, já começou a sair legal, mano. Já dá pra ver aqui, ó. Agora eu vou passar mais... Ó, aqui saiu legal também. Agora eu vou passar mais umas mãozinhas. E vamos ver, né? Como vai ficar. Depois eu cheguei com o resultado. Depois que eu vou passar todo o removedor. Pra já vir com as lixas. Aqui ainda tem que comprar as lixas, né? Aí, rapaziada. Vamos aqui, ó. Lixo 80. Atirei toda a tinta com o lixo 80. Lixando só no 80. Vou mostrar o resultado de como tá só no 80. Se liga. Como que já tá. Se liga no lixo 80, já tá pegando um brilhinho da hora, rapaziada. Se liga. O parceiro aqui dá um salve aí, mano. O parceiro aqui tá ajudando nós. Tá lixando outra pecinha ali, ó. Que é o suporte que vai aqui, né? E eu vou fazer uma gambiarra depois pra prender de outro esquema. Mas, ó. Só no 80. Depois nós vamos passar pra 220. E depois disso nós vamos começar com as d'água. Mas as d'água não vai ser agora, agora. Porque eu não tenho elas aqui. Rapaziada, se liga. Tô aqui outro dia. Um dia depois. Essas pecinhas aqui, ó. O jeitinho que tava. Se liga. Olha aí, ó. Já pegando aquele brilho. 80. Por enquanto, só 80 e 220. Comprei mais três lixas aqui, ó. Deixa eu virar pra mostrar os números. Ó. 400, 600 e 1.200. Mano. Vamos ver o que que vai dar, rapaziada. Bora ver, mano. Passar aqui. E eu vou mostrar o resultado. Vou ver se eu mostro lixa por lixa. Ou se não. Eu mostro o resultado final, mano. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Rapaziada. Tô aqui. Tô aqui o outro dia ainda. E, mano. Acabei. Acabei. Tá finalizado. Né? Tá do jeito que, pra mim, já tá um resultado bom. Então, eu falei pra vocês. Eu fiz até a lixa 1.200. Se você quiser, você pode ir além. Você pode ir. Pelo menos lá na loja onde eu comprei as lixas. Tinha. Depois da 1.200, tinha. 1.500. 2.000. 2.500. Mas aí vai de você. Ah, lembrando. Eu passei a lixa seca. Eu fiz só a 80 e a 220. Aí depois a 400. 8. 600 e 1.200. Foi tudo lixa d'água, beleza? Aí, pra quem não sabe, mano. Você vai pegar. Vai molhar a lixa aqui, ó. Num bagulhinho de água. E vai lixar. É basicamente isso. Sem segredo. Não precisa molhar muito, não. E, rapaziada. Vou tá mostrando o resultado pra vocês aqui agora. Deixa eu te levantar. E, mano. Espero que vocês curtam o resultado. Pra mim, já tá bom. Espero que... Mano. E já tentem fazer, mano. Tenta fazer também, rapaziada. E aí, você que sabe até qual lixa você vai. Faz a escolha de cada um. Eu fui até 1.200. Você que escolhe até qual você vai. Se liga no resultado, mano. Deixa eu ver se você chegou. Mano, não... É, no celular não tá tão bonito, velho. Deixa eu conseguir... Deixa eu conseguir pegar uma parte que esteja com mais sol. Calma, porque eu tô achando que tá... Eu tô aí gravando até qual câmera errada, eu acho, mano. Então, não sei se pegou. Mano, no celular não tô conseguindo. É, rapaziada. No celular não tá lá essas coisas. Sendo bem sincero, mano. Tá da hora. Tá vendo? Dá pra se ver lá. Mas não tá lá essas coisas. Pessoalmente, tá melhor. Mas assim, lembrando que... Eu fui só até a lixa 1.200. Eu não fui até uma lixa muito fina, mano. Assim, talvez mais pra frente eu vá... Talvez... Talvez mais pra frente eu vá até uma lixa mais fina. Ó, se liga aqui, ó. Mano, o bagulho tá refletindo da hora. Ó lá, cês tá vendo, mano. Em comparação com o que tava antes. Quem viu o descabamento do começo do vídeo, mano. Tá ligado como que tava, né, mano. Então, assim. Pra mim já tá bom. Pra mim tá bom. Cheguei num resultado que pra mim tá agradável. Ó, pra vocês que tem uma diferença. Isso aqui tá só a lixa 400 ainda. Ó a diferença de como tá isso aqui. Pra como tá esse daqui, mano. Ah, e lembrando. Eu fiz até a 1.200. Não puli, não fiz nada. Eu não... Pra mim não... Pra mim o resultado já tá da hora. Então, não... Não me deu vontade de pulir, não, mano. E aí a ponteira aqui eu vou pintar de preto. Mas como o vídeo era mais sobre realmente o polimento. Tá finalizado aqui o vídeo, rapaziada. É isso. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido, mano. Deixa eu... Vou encaixar lá na bike pra vocês verem. É, rapaziada. Eu voltei pra... Pra câmera mais... Pro ângulo mais aberto. Se liga a diferença que dá, mano. De verdade dá muita diferença. Eu vou ver se eu vou fazer a curva. Tô pensando em fazer a curva também. Não vou colocar esse escapamento hoje, né? Vou fazer essa curva. Se for, vou colocar a original de volta. E depois eu vejo isso. E ainda falta fazer aquela chapinha que vocês viram que eu mostrei pra vocês. Como ainda tem que tinta essa ponta. Mas eu vou ver, porque eu não tenho a tinta. Então, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like pra ajudar aí, mano. Fortalecer o canal, mano. Já compartilha no Instagram. Se você fizer, rapaziada. Se você fizer, me marca. E agora eu vou falar um pouquinho quanto eu gastei, mano. É... Cara, o mais caro, eu acho... Quando você quiser fazer, vai ser o removedor de tinta. Se você quiser remover a tinta, né? Converte-se. Não é necessário remover a tinta. Melhor. Mas o mais caro é o removedor de tinta. Eu não lembro quanto tá. Mas deve ser que o bote é uns 40 reais. Por sorte, eu consegui emprestado com o Lucas. Lá do Centro do Grau. Ele me emprestou um pouco. Me deu um pouco, né? E pude usar. E aí, eu comecei nas lixas. As duas lixas secas já tinha aqui em casa. Mas, baseando no preço das lixas d'água. As lixas devem ser 1,50 cada uma no máximo. Beleza. Agora as coisas que eu comprei. Comprei essas três lixas apenas. A lixa é 400. Foi... Eu vou até pegar pra vocês, rapaziada. Se liga. Eu tô até com a notinha aqui. Se eu não me engano. Vou até pegar a notinha aqui, ó. Ó, achei. Se liga, rapaziada. Ó o estalho que tá na minha mão. Cheio de pó de ferro. Mano, cadê? Ó. Ó. A lixa d'água é 400. 1,30. Lixo d'água é 600. 2 reais. Lixo d'água 1,200. 7,30. O cara, ela me explicou. A partir da 1,200 fica mais caro. Mas, assim... Lá não passava de 8 reais, entendeu? Até a 2,500 não passava de 8 reais. Então, é um bagulho que eu acho que valeu a pena. Eu... O valor real de quanto eu gastei foi 10 reais. Porque o resto eu já tinha. Então... Mas aí, dependendo do que você tem ou não tem, vai mudar o valor aí pra você, rapaziada. Mas é isso, mano. Espero que você tenha curtido. É isso. Fui! Obrigado. Obrigado. Obrigado.